Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo, e lembra que isso aqui é um canal de Youtube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também, de ambos, que facilita muito, tatua na testa, que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding, e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil, e a maior artista gráfica do Brasil, dona Nune, João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais, não, doe pro tio, Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano, eu gasto 60 mil reais no âmbio pra fazer isso acontecer, e eu tenho você, eu, Deus, e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro, ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o Paypal, tem Paypal também, no mesmo e-mail do Pix, agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama, beijo, tchau! Olá jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas e sejam sempre bem-viades, por quê? Estamos no Brasil, estamos no Brasil, estamos no Brasil pra mais uma octo-feira do comunismo brasileiro, que será... É Fistyle! 100% Fistyle! Eu, você e o Zubu Mafu estamos juntos pra vestir a camisa da Amizades, eu tenho muitas amizades virtuais, beirutubers e toilders pelo meu computador, eles se beijam na boca, é demais, mas é na boca grega, ai meu Deus, mas que calor! Tá? Temos muitas amizades virtuais e estamos aqui pra mais um react, hoje nós vamos falar do... Ah, que isso, ele está descontrolado, ah, que isso, ele está descontrolado, general heleno, ficou malox, fumou a pedra maçonha e foi atacado por ela. Vai, arpia! Tora esse botico! Tora o botico, arpia! Tora o botico! Tora o botico! Quero que todos vocês se protejam, protejam suas carteiras durante esse react, por quê? Pitchy! Atenzione, pickpocket! Atenzione, pickpocket! Heleno! Raposo, não pegue! Raposo, não pegue! Não pegue, Heleno! Não pegue! Hoje nós estamos aqui com Dona Ana, essa mulher linda, cheirosa, maravilhosa, espetacular, dona do passe de árvore broba, e mais uma vez estamos reagindo ao Piteoro! Reagindo ao Piteoro! Tornado L Tornado L Vamos de Piteoro aqui pra vocês, deixa eu fingir que eu sou novinho e top e acertar o som antes de colocar o vídeo. Segura seu sorriso, segura seu sorriso, Ana, segura seu sorriso. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse fatídico dia e depois ver um pouquinho sobre a trajetória que trouxe o Heleno até aqui. Olha o sorriso, olha a satisfação, até escorre, até escorre o veneno! Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas... Você mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça, porra, é pra ficar puto, né? Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Ela lê o que eu tô falando. Ela expõe as minhas contradições e as minhas mentiras. E faz isso portando uma vagina. E faz isso portando uma vagina. É cremes! É cremes! É cremes! Faz isso portando uma vagina enquanto é nordestina e negra! Que absurdo! É cremes! Remova! Remova seus ovários pra falar comigo! Comunista! Porra, meu irmão! Doeu, né? Doeu, né? Ô, bicho! É... Aqui! Piadas à parte! À partes, à partes! Eu quero trocar uma ideia aqui com o senador Rodrigo Pacheco. Tá? Eu quero trocar a ideia aqui com o senador Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco. Vamos fingir que existe lei na democracia burguesa? Se o Eduardo Moreira vai, se eu vou, se qualquer pessoinha do centro tá lá, vai, né meu democrata? Né, meu publicano? E fala... Esse grau de impropérios com uma senadora da república... Sai preso, não sai? Sai preso, não sai? Se fosse um cara de esquerda e um senador de direita, um girão qualquer da vida, falasse uma bobagem qualquer e eu falasse... É o Arthur Maia, o presidente da CPI. Desculpa, então é com você, Arthur Maia. É... E eu falasse assim... Puta que pariu! Esse maluco é burro pra caralho! Só pergunta idiotice! Eu saía preso, não saía? Eu saía preso, gente. Sabe, assim... É foda, cara. Porra, essa desgraça era ministro e é general do exército, sabe? É muito lastimável, velho. Por favor! Sabe, porra, o sujeito tem 732 anos em cada membro do corpo, cara. Tem que fingir que é adulto. Ou tem que fingir que é adulto, ou se tiver em demência senil, tem que ser curatelado. Tem que ser curatelado. Se ele não consegue se portar como um adulto por problemas advindos de uma doença qualquer, aí a questão é curatela. Aí é outro problema, tá? Mas se esse homem não tem nada, tá em perfeita posse das suas faculdades mentais e fala isso, tem que sair preso. Aí vocês têm que decidir uma das duas, tá? Aí tem que decidir uma das duas. Um dos questionamentos mais importantes para se fazer para o general Heleno nesse depoimento histórico era sobre a presença dele nas reuniões do Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. E ele mandou que é uma pantomima. Um sonho numa noite de verão. Só que tinha mais gente presente. E aí, jovens, eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta. Se o sujeito vai numa comissão de inquérito, numa comissão parlamentar e ele fala X. Chega um segundo sujeito e fala o contrário de X. Obviamente, a gente não pode ter a reunião de Schrodinger, não é verdade? Ou esta reunião aconteceu e os sujeitos A e B estavam presentes ou esta reunião não aconteceu e A e B não estavam presentes ou B não estava presente. Mas o que a gente depreende disso é que um dos dois está mentindo. O que estiver mentindo está cometendo um cremes. Porque não existe milico quântico. Não existe milico quântico. Então, ou o CID mentiu no seu depoimento à Polícia Federal e deve enfrentar as consequências jurídicas de mentir em depoimento. Ou o general Heleno mentiu em depoimento e deve enfrentar as consequências jurídicas dos seus atos. Porque, por incrível que pareça, gente branca e poderosa também é responsável pelos seus próprios atos. Só que não. Lembrando bem que o Mauro Cid, na delação dele, revelou que em pelo menos uma dessas reuniões foi apresentada uma minuta golpista. Olha que Apolo funcionando. Aí eu pergunto pra vocês. Nós dois estamos nessa sintonia, estamos metendo o Apolo porque é uma análise material da realidade material feita por pessoas que respeitam a materialidade ou porque ambos somos esposas de Álvaro Borba e seu sêmen místico nos dá poderes. Não sei. Deixo que você no chat decide. O general Heleno negou, tentou dizer que o Mauro Cid jamais esteve em qualquer reunião com comandantes das Forças Armadas e tomou um fact-check em tempo real. que é uma fala do general agora mesmo nessa reunião. Não, e eu quero... Ô bicho, quem acompanhou o Rogério no Twitter durante esse negócio, cara? Cara, sinceramente, cara, o Rogério merecia duas medalhas, velho. Uma por tudo que ele nos proporcionou e uma segunda se ele perder a primeira, cara. Porque puta que pariu, Rogério. Obrigado, querido. Tá? Obrigado. De coração. Tá? Crack do jogo, cara. Crack do jogo, cara. Vai ganhar o Motorradio e... e... sem real de desconto nas Casas Bahia, cara. Porque puta que pariu, velho. Sinceramente, cara, eu ganhei uns 14 anos de vida só acompanhando os comentários no Twitter. quero esclarecer que o Tenente-Coronel Mauro Cid ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordens do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa... Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem de sete. Olha quem tá. Bem, isso é fantasia. Passa, por favor, o arquivo as fotos da nossa festa ficaram ótimas.jpeg Esse foi o único erro do Rogério aqui. Esse foi o único erro do Rogério aqui. Esse arquivo não podia chamar a imagem sete. Esse arquivo tinha que chamar as fotos da nossa festa ficaram ótimas.exe Tá? É isso. Tá? Se um dia a gente colocar alguém lá em cima tá? Eu me comprometo pessoalmente a garantir o deboche. Tá? Eu me comprometo a garantir o deboche. Independente de qual dos nossos que seja, eu vou falar com a pessoa e se for preciso eu falo com ela com um saco de maçanetas, cara. O único erro fez zoar de menos. Palácio do Planalto. Reunião com o ministro da defesa e comandantes das forças. Ele tá literalmente atrás do elenco. Armadas. Na cara imediato. Outro ponto alto desse depoimento. Esse momento eu acho que merece, gente. Esse momento eu acho que merece. Vamos lá, vamos dançar um pouquinho? Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Foi o momento em que o general Augusto Heleno foi questionado pela relatora a senadora Elisiane Gama. Ela perguntou sobre os acampamentos golpistas e perguntou se ele reconhecia o resultado das eleições. O resultado dessa pergunta... Ok. O Tigagão tem um bom ponto. Ele não tem como ter visto o Cid porque o Cid tava atrás dele. Obrigado. Tigagão tá pronto pra ser o advogado de defesa aqui já. Parabéns, meu democrata. Parabéns, meu publicano. Excelente ponto. Excelente ponto. Não deixe os comunistas te enganarem. A pergunta foi um xilique. Eles eram os acampamentos. Eles compartilhavam com o senhor o que tava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento. Não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá pra compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá pra tirar foto, pra fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Isso é bem. Bicho, é muito, é muito absurdo. Porque literalmente tem vários vídeos publicados. Ele sabe, ele tava lá. Cara, bicho, como que essa cara de pau, como que essa cara de pau não entra em combustão espontânea? Os vídeos estão aqui. eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora tá dizendo. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da república. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. Foram examinadas. o senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que o papo. Faz a palavra. Olha a cara, olha a cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Ô, bicho, obrigado, Ceará. Obrigado. Meu amigo. Meu irmão, Jerônimos Bosch pintou o Jardim das Delícias. Maranhão, obrigado, desculpa, Maranhão, falei Ceará. Jerônimos Bosch pintou o Jardim das Delícias. ele se tornou então único. Podemos chamá-lo de De Bosch. De Bosch. Desculpa, gente, eu falei Ceará, Ceará é o girão, gente, pelo amor de Deus, me desculpa. Obrigado, Maranhão. De Bosch. De Bosch. O De Bosch. E por meio do De Bosch chegamos ao Jardim das Delícias, cara, isso aqui é gostoso demais, velho. Puta que pariu. Peraí, 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 que coisa maravilhosa. Que delícia. Amei. Oh, que delícia. Oh, que delícia. com música e tudo. Notem que enquanto o General Heleno tava tendo seu xilique de milico, o advogado dele... Aí, jovem, só vou falar uma coisa com vocês, né? Como nossa sociedade é misógena e filha da puta, né? Como nossa sociedade é misógena e filha da puta, cara, cês lembram da Dilma impávida igual um colosso? Impávida igual um colosso, tancando o estádio cheio mandando tomar no cu, tancando o maluco celebrando estuprador. Gigante pela própria natureza. Esbela, forte, impávida do colosso. Aí, chega o militar e começa a dar xilique. Se ela reclama, ela é maluca, é histérica, é foto de perna aberta em carro, é... sabe? capa da veja, capa da estué, né? Nós não esquecemos não, viu, jovens? Ele teve que mutar o microfone pra ele... Não, o... o advogado simplesmente pôs a mão no microfone, bateu na... na mão do Helena e falou raposo, não pegue. ...e que ele se metesse em mais problemas. O deboche da senadora deixa claro que a essa altura todo mundo já sabe que o Heleno é um golpista. Olhando pra história dele, fica fácil a gente confirmar isso. Traz essa capivara pra nós. Traz essa capivara pra nós. Desenterra os esqueletos bem. Desenterra. Vamos relembrar um pouquinho sobre quem é Augusto Heleno? Levanta essa capivara. Desenterra esse esqueleto. Vamos. Os primeiros passos dele na política foram como ajudante de ordens do Silvio Frota. Mas ele não ficava em reuniões não, tá? Ministro do Exército durante o governo Geisel. É coisa de quem foi ordenança do golpista Silvio Frota. E portanto é um saudoso da ditadura. Imagina, aquele que foi seu líder espiritual foi banido pelo próprio Geisel, hein senhor? Pois é, em 1977 o Silvio Frota foi demitido por tentar dar um golpe na ditadura militar. E não, não é que ele queria dar um golpe pra acabar com a ditadura. Ele queria acabar com qualquer ideia de abertura lenta e gradual. Ele fazia parte da linha dura e ele se opunha àquela história de abertura lenta gradual e segura que o Geisel tava iniciando ali. Então ele queria radicalizar a ditadura. E quem era o Mauro Cid do Silvio Frota? O então capitão General Heleno. Mas o General Heleno não ia ficar ali na sombra do Silvio Frota. Eu adoro o termo então capitão General Heleno. Pra sempre. A chance do Heleno fazer um nome pra ele mesmo veio em dois... Ó, só vou fazer um comentário aqui. Rodmin, tio rei ficou puto que chamaram a Arendt de supremacista. Ele devia ler a Hannah Arendt, né? Devia ler. Devia ler. Desculpa, gente. Cês bateram numa tecla que eu adoro. Tá? Cês bateram numa tecla que eu adoro aqui. Eu preciso, preciso da atenção de vocês por um breve momento porque o Geminiano vai fazer uma digressão. A luz piscou forte, a luz piscou bem forte na frente do Husky Siberiano. E aí, meu irmão, quando a luz pisca pro Husky, cara, dá ruim. Tá? A luz pisca pro Husky dá ruim. Jovens, primeira coisa que eu quero recomendar pra vocês é um livro, tá? Hannah Arendt and the Negro Question, escrito pela Catherine T. James. Tá? Este livro é importantíssimo pra mostrar quem era dona Hannah Arendt de verdade. Tá? Eu tenho este livro no meu drive, apesar de eu ter colocado o livro a partir do meu e-mail, porque esse é um e-mail que eu mandei para um amigo. Tá? Então eu só quero achar ele aqui pra eu poder dividir esse livro com todos vocês. Tá? Fica aqui o convite tá? A vocês lerem esse maravilhoso livrinho que eu vou dividir com vocês agora, neste segundinho. peço só a paciência de vocês que é o tempo do tio copiar o Linquês. Tá bom? Fica aqui o livrinho pra vocês. Tá? Mas, nesse e-mail que eu tinha mandado pra alguns amigos, né, tem, é, alguns comentários de dona Arendt. Tá? O único continente que a Europa não tocou no curso da sua história colonial foi o escuro, o negro continente da África. Tá? Suas margens nortes populadas por povos árabes e tribos são bem conhecidas e tinham pertencido à esfera de influência da Europa de um jeito ou de outro desde os dias da antiguidade. Bem populadas o Bastrante para atrair é... Como é que chama, gente? Settler? Gente, eu esqueci a palavra Settler, me ajuda aqui. Colonizadores, pode ser colonizadores, né, e pobres demais para ser exploradas. Estas regiões sofriam de todo tipo de domínio externo e negligência anárquica. Nós estamos falando de locais que tem dos maiores impérios que a humanidade conheceu. Tá? O mundo fantasma do continente negro. Até o final do último século, né, as empresas coloniais dos povos europeus andantes do mar produziram duas formas maravilhosas, impressionantes de achievement, de conquistas. Numa, em territórios recentemente descobertos e pouco popular, povoados. Meu irmão, qual território pouco povoado e recentemente descoberto? Né? O encontro de novos assentamentos que adotaram as instituições legais e políticas ao país-mãe e em lugares bem conhecidos, apesar de exóticos, no meio exóticos, no meio de povos estrangeiros, o estabelecimento de estações de comércio marítimo, né, cuja única função era facilitar a nunca muito pacífica troca de tesouros do mundo. Tá? A colonização tomou lugar na América e na Austrália, os dois continentes sem uma cultura e história próprias. Dois continentes sem cultura e história próprias. caíram na mão dos europeus. Caíram na mão dos europeus. As estações de comércio eram as características da Ásia, onde por séculos os europeus não mostraram nenhuma ambição de permanente comando. Nenhuma ambição de permanente comando. América e oceania não tem cultura própria. Não tem história. Oi, rage britânico. Não tem intenção nenhuma de tomar nada. Velho, precisa de falar mais alguma coisa? Precisa de falar alguma coisa? Tá? Enfim, eu só queria fazer essa digressão porque eu acho que ela é importante. Em quando ele se tornou o chefe da missão de paz da ONU no Haiti. Parece bom, né? Isso aqui não. E a general Helena, o senhor está com saudade do tempo do Haiti? Sei lá, gostaria que o Brasil fosse um Haiti? A missão tinha como objetivo pacificar o país, mas a realidade é que não apenas o Haiti não foi pacificado, como nós ajudamos a explorar e estuprar a sua população. Como a missão foi acusada de inúmeros casos de abuso sexual e outras violações de direitos humanos. Uma das operações mais sangrentas foi a punho de ferro na favela Cité Soleil, onde morreram entre 30 e 40 haitianos. O próprio general Heleno admitiu numa palestra ter autorizado o ataque a pessoas que vinham recolher os corpos, como a gente já contou na nossa mini-biografia do general. Aí eles me perguntaram uma vez General por tradição bandido quando cai lá morto ou ferido vem gente para buscar o corpo. O que a gente faz? Podemos atirar em quem vem buscar o corpo do bandido? Eu estava tão machucado com essa crise e respondi Atira também. Amigo de bandido também toma tiro para eles pararem de vir buscar o corpo. Chega um ponto em que a gente perde a paciência. Meu irmão. Meu irmão. No depoimento dele na CPMI dos atos golpistas o general Heleno disse que não matou ninguém no Haiti. Ele só não falou nada sobre mandar matar. Em 2007 depois de suspenderem a missão no Haiti o general Heleno voltou para o Brasil e assumiu o comando militar da Amazônia onde ele comprou briga com traficantes com garimpeiros ilegais não com as políticas indigenistas do governo Lula. tá vendo tá vendo quem que é é quem mata é Deus né só puxa o gatilho né ó bicho é uma ratazana ratazana vamos ver essa entrevista que ele deu em 2008 para o programa Canal Livre da Band eu gostaria que o senhor citasse alguns desses equívocos eu selecionei dois trechos aqui o primeiro deles os povos indígenas têm direito a livre determinação em virtude disso determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico social e cultural até independência do Brasil o que é essa determinação livre de condição política a outra diz assim não se desenvolverão atividades militares nas terras indígenas a menos que se justifiquem por ameaças graves para o interesse público não fala em soberania não fala em segurança nacional fala em interesse público e diz depois o seguinte ou que se faça um acordo com os índios ou que eles as solicitem eu acho isso muito perigoso é realmente um absurdo é um absurdo né eles terem autodeterminação e o exército do país deles servir a eles e não massacrá-los né acho isso muito perigoso porque senão como que nós vamos fazer negociata como que nós vamos grilar essas terras é um absurdo muito perigoso os indígenas poderem ter sua própria organização política e o exército não poder invadir a terra deles né absurdo Heleno pois é Heleno ficou muito indignado com isso tudo e também chamou a política do Lula de lamentável para não dizer caótica numa palestra no clube militar do Rio de Janeiro num acontecimento raro na história do Brasil a insubordinação do general Heleno custou para ele uma reprimenda ele acabou sendo removido do cargo e mandado para um de menor relevância no departamento de ciência e tecnologia aliás diz muito sobre as nossas forças armadas que a punição para o general Heleno tenha sido ir para o departamento de ciência e tecnologia porque ele é considerado menos relevante e a gente tem certeza né do vasto conhecimento de ciência e tecnologia do general Heleno né a gente atribui a esse acontecimento o ódio que o Heleno demonstra contra o Lula que ódio olha isso aí olha só o presidente da república desonesto tem que tomar uma prisão perpétua isso é um deboche com a sociedade o presidente da república desonesto destrói o conceito do país isso é o cúmulo ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira e será que o câncer dele foi mentira e o câncer da dona Dilma foi mentira alguém alguém disse pra ele isso aí tem 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 muito laudo né teve peito dizer isso pra ele isso é uma canalice típica desse sujeito típica desse sujeito não mereceu jamais ser presidente da república presidente da república uma instituição quase sagrada é histérico né histérico pra caralho sentado numa cadeira você com a arma na mão é um bicho feroz feroz eu tenho vergonha do sujeito desse sujeito presidente da república isso é uma mágoa guardada num potinho na geladeira hein Helena antes mesmo de assumir a presidência o Bolsonaro confirmou que o general Augusto Heleno seria chefe do gabinete de segurança institucional só quero lembrar pra vocês que o gabinete de segurança institucional é dono da ABIN tá a agência brasileira de inteligência né então né vamos dar pra esta linda pessoa né a capacidade de perseguir quem ele do governo do governo dele ele foi obviamente buscar ali todo mundo que fosse antipetista né ele incorporou bem a imagem de antipolítica que o Bolsonaro gostava de vender naquela época será que alguém ainda acredita nisso? a musiquinha a musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do centrão é se gritar pega centrão não fica um meu irmão com o detalhe né que logo na sequência o que o Bolsonaro fez humm essa daí envelheceu mal pro Heleno né tão mal que ele teve que arregar pro Kim Kataguiri gostaria de indagar se o ministro ainda tem essa avaliação em relação ao centrão agora que ele é aliado do presidente da república aqui dentro da câmara dos deputados e que ocupam cargos chaves inclusive dentro da espanada dos ministérios colegas do senhor ministro eu não tenho hoje essa opinião e nem nem reconheço hoje a existência desse centrão nunca existiu nunca existiu isso aí nunca aconteceu é um devaneio de Mauro Cid a gente tem que checar pra Alzheimer né então naquela época é uma situação a evolução de opinião faz parte da vida do ser humano quem não evolui meu irmão quem que não evolui centrão não sei o que que é amigos em qualquer lugar errei fui moleque errei fui moleque outro aspecto do bolsonarismo que o Heleno incorporou muito bem muitas vezes foi o ímpeto golpista do bolsonaro e isso foi demonstrado muitas vezes uma das mais famosas foi quando ele falou pra patriotários na frente do palácio da alvorada que o Lula não subiria a rampa porque ele nunca participou de nada disso ele nunca foi fazer discurso ele nunca foi fazer nada disso e olha a cara de pau dele ao falar sobre esse episódio na CPMI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal isso é verdade não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa continuo achando isso não tinha nome na pergunta que fique bem claro que eu não falei de ninguém específico a pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje mas o senhor acha correto responder pra nós dessa forma essa pergunta nós estamos falando nós estamos num contexto assim estava contextualizado o senhor era uma liderança desse setor político esse setor estava acampado na frente dos quartéis é porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma pra nós porque desculpa é mentira é mentira com todo respeito me parece uma brincadeira com a nossa inteligência por quê? por quê? isso foi uma onda por quê? seja homem finge que cê tá aí representando por quê? por quê? eu 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 jamais ótima resposta meteu essa general na CPMI dos atos gol meteu essa que papi o general reafirmou a frase dele com a mesma cara de pau mas infelizmente dessa vez ninguém teve essa cara toda de responder pra ele meteu essa general voltando pra CPI distrital nesse mesmo dia do depoimento dele por lá ele também teve a pachorra de dizer que o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista quando o movimento quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista são mais de quatro décadas de golpismo na história do general resta saber se agora finalmente ele vai sofrer alguma consequência por isso que seja maior do que ser obrigado a dar um depoimento Que vídeo delicioso Que vídeo gostoso Que vídeo maravilhoso Jovens pediram pra eu colocar aqui um recado do zap que eu recebi aqui pro menino heleno tá então eu vou colocar aqui pra vocês pra gente poder fechar esse vídeo ó papuda lhe espera boa estadia lá valeu um forte abraço um forte abraço a todos vocês jovens e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde a e Obrigado.